Bom dia colaboradores, meu nome é William, eu trabalho sobre futsal. Minha justificativa com o objetivo de estudar o futsal foi feita pesquisa comprovada. O futsal foi jogado cerca de 1940 por jovens da associação que se demonstram em São Paulo. Eles não encontravam o campo de futebol para jogar, então improvisaram partidas na quadra de basquete. Na época, os times tinham 5, 6 até 7 jogadores. O futsal é um esporte coletivo disputado em quadra. Antes do colaborador, em 2016, verificarei um interessante estudo que analisou os jogadores da liga inglesa durante uma temporada que existe diferença entre titular e reserva. Na intensidade do deslocamento, durante as partidas, dessa forma, os treinamentos devem ser adequados à necessidade de cada atleta. Meu objetivo geral, o estudo pretende analisar o desempenho tático de jogadores de futsal, entender um pouco mais sobre o esporte e mostrar um pouco mais sobre o atleta. Foi realizado pesquisa entre materiais periódicos, livros como um esporte. Foi feita análise sobre a imagem de um trabalho, um jogador fazendo um gol de cabeça. E aqui nessa imagem, aqui bem específica, foi sobre a quadra de futsal e os jogadores jogando um contra o outro. Minha fundação teórica e minha fundamentação teórica, ali com duas situações curta e indireta, necessário desencadear esforço curto e intenso, pois é um fator determinado para que os jogadores do futsal utilizem membros inferiores de corrida rápida. Hoje em dia o futsal é bem agilidade corrida, como é uma quadra pequena, você tem que agilizar em corrida. O futebol é bem rápido, você toca a bola, já toca a bola para o outro lado, é rápido, já é gol, já é bem rápido as corridas. Os jogadores com a gol, né? Aqui é um gráfico de uma imagem dos jogadores fazendo um salto, fazendo um gol. Essa imagem é num campo de futebol, mas ela estava no livro de futsal, né? Mas se tu ver a figura do gesto motor específico do futebol, os saltos. Só que apareceu como o futebol para mim, mas está no livro de futsal, né? Ela está, no futebol de futsal, um livro de, que hoje em dia é mais o futsal, na época de saltos também, né? Porque o futsal é bastante salto e corrida, né? Gol de bicicleta, vôlei, bastante gol de futsal, né? Minha metodologia foi usada em pesquisa entre os materiais periódicos, livros, artigos científicos, livros de esporte, de futsal. E como o esporte foi feito, uma análise sobre a imagem do trabalho, um jogador fazendo um gesto motor de um salto no futebol. Mas seria uma das maiores técnicas do futsal de fazer o gol, passe alto e cobrança de falta de escanteio. Minhas referências, minha linha de apresentação, minha autoavaliação no trabalho. Minha colega compreendendo que o futsal é um ótimo esporte para a saúde, desenvolvimento técnica, também paradigma de saltos e corridas. Com o meu projeto de educação física, fiquei no prazer de identificar ele como esporte, né? Um esporte bem de agilidade, rápido corrida, uma técnica bem do desenvolvimento dele. E aí Então, vamos lá.